Seja bem-vindo ao canal Crime 021, o canal sobre segurança e notícias sobre o Rio de Janeiro. A torcida Força Jovem do Vasco, após anunciar uma caminhada rumo a São Januário nesta quinta-feira, a 2710, para o jogo que pode definir a volta do gigante da colina séria, uma das principais torcidas organizadas do Vasco da gama entrou em rota. De colisão com supostos membros da facção do Comando Vermelho, da Comunidade Barreira do Vasco no Rio de Janeiro. Em um perfil no Twitter usado por supostos membros do crime organizado da Barreira do Vasco, comunidade localizada aos arredores do estádio do time, membros da Força Jovem do Vasco não serão bem-vindos na região para o jogo contra o Sampaio Correia. Devido ao jogo passado que esses caras da torcida ficaram de vacilação, não vão ser bem-vindo aqui na comunidade, disse o comunicado que teria partido da diretoria da facção local. Todos sabem que qualquer traficante odeia que traga confusão para a próxima comunidade, com isso geralmente o policiamento é reforçado e traz prejuízo ao tráfico. Sem contar que a confusão deixou moradores feridos, incluindo crianças.